Recado do Telespectador! Vem comigo aqui, ó! Esse, olha lá, ou aqui, aqui é, Vanik, a conversa minha, sua e do Gabigol hoje. Sobre o que conversávamos? Sobre os traumas de infância, comida que a gente não gosta de ficar comendo, depois de ter sido forçado a comer. Mas aqui, aqui é a pessoa que tá se cuidando fisicamente. Isso aqui é um atleta. O jeito de partir o ovo e colocar no prato já diz tudo. Vamos ao que interessa. Boa tarde, Nico! Como você está? Eu tô bem, eu tô bem, graças a Deus. Inclusive, tô alimentando certinho, voltei a alimentar certinho, viu, Lamonier? É, fiquei tonto um dia aqui, apresentando o Balão Geral, Lamonier falou assim, O que é isso, Nico? Era falta de arroz. Não era, Lamonier? É, é. Sou a Glaucia do bairro Vila Isa. Seu jornal é nota mil? Você é o melhor. Deus abençoe sua vida grandemente. Vamos almoçar? Não! Hã? Não, a comida é linda. Pra quem vai fazer exercício, ficar fininho, esbelto. Mas eu, ela me chamou pra almoçar. Eu não quero. Não quererei nessa hora. Hã? Nessa hora, Glaucia, eu peço gentileza você convidar qualquer pessoa que está passando na rua. Nesse minuto, grita aí, na hora do intervalo e fala, Nico Mestre pediu pra te dar o prato, que ele não vem comer isso. Agora, no dia que você fizer aí, feijoada, sacou? Não, mas eu, se Deus quiser, eu vou prender. Você gosta de pepino bebendo? Se Deus quiser, eu vou prender a comer pepino com tomate aqui, ó. Se Deus quiser, vou prender. Ah, não, eu não consigo comer pepino não, que ele fica revinando o meu estômago, gente. Mas é, mas faz bem pra saúde, ué. Hoje eu comi dois ovos cozidos com um pouquinho de arroz. Vou ficar fortão. Ruc, ruc. Ontem eu fiz 7KM, ó. Ah, aí sim. Ô, Glaucia, aplausos para a comida da Glaucia. Eu não consigo comer esse tipo de comida, que vai. Que falta arroz. É isso aqui que tem que comer. Se Deus quiser, de segunda a sexta, eu vou voltar a comer só a salada. Alô, Duila, da Mamifite, cadê você? Olha elas. O que elas estão fazendo, hein, Lamonier? Saiu o reflexo do flash, do flash lá na geladeira. Estava mexendo com sorvete. Quer ver? Vamos ver aqui. Boa tarde, Nico. Sou a Luciana do bairro São Paulo, GV. Hoje, passando apenas pra falar sobre essa prima minha que amo de coração. Gislaine do bairro Pérola. Nico. Oi. Você sonota, meu, o melhor jornal da hora do almoço. Disparado. DRD tá falando isso aí. E outro eu recebi ligação, hein. Misericórdia. Rapaz, parabéns. Como é que faz pra anunciar lá? Vem anunciar, fi. Sabia que esses camaradas vão lá nos meus anunciantes e falam que faz mais barato? Que cara, os caras de pau, né? Faz mais barato, mas não tem audiência do balanço. Deixa. Papai do céu abençoar o pretinho, rapaz. Vai caçar seu canto? Abraços. Casca de bala aí, ó. Casca de bala. Próxima. E você quer numa pizzaria, bebiana? O que que é, hein? Olá, boa tarde, Nico. Sou o Fabrício Governador Valadares. Quero dizer para minha esposa que sou muito grato a ela e que ela é a mulher da minha vida. Te amo, Ramírez. Fabrício Nunes. Rapaz, que homem, hein? Do nada. Nem é dia dos namorados. Já passou dia dos namorados, não é mulher? Passou? Foi dia 12? Foi que a gente compra as coisas pros outros? Fica devendo, né? Nossa, Deus. Comprei negócio parcelado pra minha mulher. Já passou dia dos namorados pra pagar cinco vezes, ô Nike? Ah, você dividiu em dez? Você é doido? Aqui, faz igual a ele. Espera passar a data e manda a foto pro balanço. Aí, ó. Aqui, ó, pouco tem mais, viu, Fabrício? O outro já gritou. Bora, bora, bora o editor. Ele tá querendo ficar bravo agora, né? Ah, 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 ah.